Boa tarde, o Pitel acabou de pegar um peixe aqui, já tá brigando aqui já, mas ninguém sabe qual é o peixe, aí ó, é Pitel, agora sim né Pitel, eu não sei, bora ver aí, depois de duas horas ele conseguiu pegar, já tava aqui tentando pegar um peixe grande, já tá com duas horas não, uns três horas já, E aí? É isso aí galera, tinha ouvido peixe? Ainda não vi não, deixa eu olhar aí, Oi Jaú, Jaú, Jaúzão aí, Esse é Pitel duro Uai, seu app de vídeos curtos